E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje veremos juntos mais um vídeo do Alan. Faz muito tempo que eu não gravo o react dos vídeos do Alan, mas vocês estão falando pra caramba Ah, bonitinho, você não está assistindo o vídeo do Alan, você não está vendo o vídeo do Alan, você não está vendo o vídeo do Alan. Tá bom, vamos lá. Ah, cheguei um francês perdido no Fortnite de um, dois, três. Eu vou embora. Eu vou ver o que a gente está fazendo comigo. Bora? E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Edu. Se você quiser, eu vou falar francês. Bom dia, já. Eu vou falar francês. O que? Eu vou falar francês. Eu vou falar francês. Você fala francês. Espanhol? Sim, sim, eu não posso falar. O que? Como você fala espanhol? Sim, sim, eu falo espanhol. Eu ia falar inglês, velho. Eu ia falar inglês, meu cérebro quebrou. Meu cérebro quebrou. Eu ia falar, yeah, eu não posso falar inglês. Sei lá que coisa que eu ia falar, velho. Meu cérebro quebrou. Eu não sabia falar espanhol. Meu Deus. Blank, você fala espanhol, manito? Muito, muito. Muito, muito. Eu falo espanhol. O moleque tem oito anos. Já fala francês, espanhol, português. O cara é país de primeiro mundo, né, mano? É país de primeiro mundo, né, mano? Será que esse moleque não caiu no cinto do BRK que nem foi o bicho acanadense? Onde é isso, manito? Agora eu começo a pensar, porque, tipo, no Canadá tem muita gente que fala francês. Manito, manito de França! As creches na França são muito avançadas. Mano, é foda. A criança na França já sabe falar francês, velho. É outro nível. Aqui a gente não sabe falar francês, tá ligado? Bizarro um balão de inglês. Manito, French boy, em França! E como nos Estados Unidos, até mendigo fala inglês. O que é o criador dos estudos? Manito, como estás? Hablas comigo, manito! You, you vivo! Hum? Estás julgando em server del Brasil. Como estás hablando francês? Ok, ok. Ok, ok, mano. Me responde, foi uma pergunta, velho. Já vi que espanhol... É isso que eu tava falando, mas o moleque cai no lugar, no servidor errado. Sim. Sim? De onde tu eres? Da França? Sim. E o que estás haciendo em el servidor del Brasil? Sim. Sim? Sim? La belle et la ferra. Como que é esse servidor francês, mano? Vocês falam inglês? Olá? Sim. Moleque fala tudo, velho. O que você não fala? Eu pergunto. Você fala espanhol? Si. Você fala francês? Oui. Fala inglês? Yes. Fala português? Sim. Fala italiano? Si. Pero que si. Mas fala tudo, mano. Mas daí eu pergunto uma forma aí. Ooooooooh! Ah, meu, o que é França, meu, meu? Eu acho que os três são na França. O que eles estão fazendo o servidor do Brasil, mano? Oui, oui, oui. Eu falo França? Aham. French? French? Habla, habla French. Habla, habla French. No, no, no. Eu não falo French. Eu sou do Brasil, manito. Brasil, Pelé. Ok, ok, ok. In America. America. America? It's very good. It's a very good America. It's a very good America. Very good America. We love America, man. We love Brazil. We love French. Uh, we love France. We love German. Um, yeah. Yeah. America. Me like, uh, me, uh, me like you. Me like you. You like me, man? Yo voy a chorar, manito. I'm gonna cry, man. Necesito munición de escopeta. Oh, Kingy Xabi, ¿hablas espanol, manito? Yes. Sí? Soy chileno. Caralho, o cara mandou um yes. Yo no tengo munición de escopeta, manito. Tengo solo ocho. Vivir, 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 vivir. Vivir? Vivir, cair, levantar. No, 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 no. Mano, quebrou todo mundo. Acabou já. Eu não vou morrer. Mano, quebrou já todo mundo, velho. Acabou, acabou, acabou. Nossa, eu tô passando mal, velho, essa partida aqui. Amiguito da França, por que estás jugando en el servidor del Brasil? You? He falou you? Joga rugadores 105, 105. You like, uh, football? Yeah, I like football, man. I like soccer. Uh, I like, uh, baseball. I like Fortnite. And, uh, let's go kill these guys, okay? Let's go, man. It's a very good football game. Oh, I know, man, I know. Do you know Pelé? Neymar? Neymar Jr.? Do you know Neymar Jr.? Alexis Sanchez. Si. Si. É, um, um, um. Very good football game. Very good football game. Yeah, yeah, yeah. Okay, there are four guys running for the earth. I appreciate it. Yo, Je, Su, Pa. Okay. Let's go, man. Let's go, let's kill these guys. Nossa. Very good footballer, right? Seita, que é isso aí, esse jogo, assim? Nem um pouco mesmo. O cara mandou um Alex Santos, sei lá, Alex Sanchez. Não sei o nome dessa porra, gente. Eu não conheço jogador de futebol. Oh, francês! Venga! Yo voy te salvar, França! Ah, mano. Yo amo la França, manito. Vamos cair, vamos cair. Muito bom jogador. Não, você é um jogador muito bom, mano. Não, você, você, você. Não, você é um jogador muito... Não, 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 você é, mano. Não, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, mano. Ronaldo é muito bom. Eu não tenho materiais. Au, se fodeu. Lava, se fodeu. Vai dar merda isso daqui, mano. Eu vamos morrer, manito. Ronaldo, Ronaldo brilha muito no Corinthians, mano. Sabia? Lava, se fodeu. Lava, se fodeu. Lava, se fodeu. Não, não. Que tiro lindo. Muito bom, muito bom. Você é um jogador muito bom. Você é um jogador muito bom, mano. Eu, eu gosto de você. Eu gosto de você, mano. Eu amo você, mano. Eu amo amigos. Porra? Você está tentando? Caraca, mano. Não é, não. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, mano. Ronaldo, manito. Ronaldo. Mano, eu estou falando tantas línguas que a minha língua está bugando já, velho. Estou falando português, espanhol, inglês, um pouco de francês e muita merda. Então, eu não sei se eu vou dar conta e seguir em frente com esse jogo, cara. Eu estou falando português, espanhol, francês e muita merda. Aqui, 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 aqui. Não, 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 não. Eu tenho, mano. Aqui, cara, vem aqui, mano. Oh, meu Deus. Ai, senhor. Oh, pegasse os meus kits, manito. Era meu, os três kits, manito. Eu gosto de você. Eu gosto de você também, mano. Oh, meu Deus. You East. You East? Dead. Tapou. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Não, 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 não. Eu não tenho material. Não, não. Não, não. Vai, vai, Alanduka. Vai, vai, Alanduka. O moleque tá doce. Olha, Alanduka. Era a mãe? Foi do moleque ficou put... É um muito bom jogador. Alanduka, é, vira. Calma, manito. Eu vou morrer, manito. Meu amigo, meu amigo. Morreu. Morreu. Oh, no. Eu não consigo te salvar, manito. Copi. 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 Oh, meu Deus. Eu não tenho esse full kit. Oh, meu Deus. Oh, ninguém tem ele. Oh, shit, man. Me, 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 me. Me, me, me. Me, me, me. I like you. I, I, I love you, man. I'm gonna die, man. Pablito, Pablito. Go, 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 go. Manicho, eu vou morrer. You, it's my friend. You, it's my friend. I know I am your friend, man. I love you, man. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. You, friend, man. We, 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 we. Do you like croissant? Do you like croissant? Eita, sobreviveu ainda, viagem. Do you like Brazil? Do you like Brazil? Yes, yes. I like Brazil. Do you like croissant? Yes. I love croissant, man. And you, and you, me like, and you. What the fuck? Oh, man, oh, man. Sozinho contra oito. Ah, bom. Didi Manito, Didi Manito. You, it's my friend. I know. I love you, man. Bye. Bye-bye. E o chileno que estorra, velho. O chileno não tava muito bom, moleque. Oh, my God. I love you, man. You, me ajude. Yes, do you. A mãe dele tá puta que ele falou que me ama, mano. Eu até saudade de ver o Alan jogando Fortnite, mano. Porque se vocês não sabem, eu também faço live na Twitch, tá? E meio que nos últimos meses, justamente pelo fato de eu estar muito tempo na Twitch, eu acabei meio que viciando em assistir lives da Twitch, tá? Principalmente de Overwatch, por causa do Overwatch League e tal, que é um campeonato que tá rolando, tá? Acabou a fase de grupos final, a fase do mata-mata. Até eu chegar o campeão vai ser só em julho agora, então eu tô meio que sem saber o que assistir. Mas antigamente, tipo, lá pro início do ano, lá pra fevereiro, março, tipo, assistia muita live do Alan, tipo, muita. O meu irmão, vocês devem conhecer o Cássio, ele joga muito Fortnite, se apaixonou pelo Alan, se apaixonou pelo Patriota e vê a live dos dois o tempo todo e tal. Tem uns dois meses, mais ou menos, que eu meio que, tipo, não é que eu perdi o gosto, mas, tipo, é que eu comecei a conhecer outros canais, principalmente gringos, que, tipo, fazer umas lives bem legais e tal, aí eu comecei a assistir menos do Alan, sabe? Mas, honestamente, depois dessa partida, velho, eu vou voltar a assistir. Ah, sim, vó! Mano, é aquele momento que o Alan falou ali, eu tô falando, meu, 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 você não tá bugado, meu, você não tá bugado, eu tô falando um pouco de português, um pouco de espanhol, um pouco de francês, um pouco de inglês e muita merda. Ai, Senhor, Jesus amado, obrigado, Senhor. Valeu, Alan, esse vídeo tá maravilhoso. Caralho! Bom, galerinha, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, mozé, por ter visto esse vídeo e tá aqui. Thank you! E até daqui a pouco.